Durante a tarde desta terça-feira 24, uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária BPRV prendeu Arthur Pereira e Miquel Zaraújo de Souza, ambos pelo crime de assalto à mão armada. Segundo informações repassadas ao portal Pebinha de Açúcar pelo subtenente Lenilson, sua equipe estava em patrulhamento ostensivo pela rodovia PA-160, na altura do bairro Amazônia, quando avistou a dupla em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta Honda CG Fan Vermelha. Eles receberam voz de parada e, durante a abordagem, os militares encontraram dentro de uma mochila quatro aparelhos celulares, uma carteira porta-cédulas, além de um revólver Caribe 38 municiado. Havia um patrulhamento na rodovia PA-160, próximo do quilômetro 7, na saída do bairro Amazônia. Eles viam uma moto, os dois. Feito a abordagem, estava em atitude suspeita, então foi feita a abordagem dos dois. No momento da abordagem, foi verificado que eles tinham uma bolsa. Fizemos a abordagem, fizemos a revista, foi encontrada uma arma, Caribe 38, com quatro munições. Foi encontrada também uma carteira com vários documentos, quatro celulares, que eles também não esperam de ser a procedência. Já ligamos para um dos celulares aí e a proprietária estava indo aqui para a delegacia para registrar a ocorrência. Quando foram questionados sobre a procedência do veículo, os suspeitos teriam afirmado que era emprestado. Já a arma, segundo eles, seria para defesa pessoal. No entanto, a versão não convenceu aos agentes de segurança. Disseram que era para defesa deles, foram indagados também a respeito dos celulares, né? Disseram que não, que eles compravam e vendiam celulares. E como vocês compram e vendem celulares, os celulares estão tudo bloqueados aqui, sem saber, sem assinado. E essa documentação, porque tem uma documentação de uma mulher. Também não souberam dizer da procedência de documentação. Mas já ligamos para a mulher, já da documentação, e ela está se deslocando para a capa da delegacia. Arthur Silva e Miquel Zaraújo foram conduzidos para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, onde, em seguida, compareceu a proprietária da motossecreta, que teria dito que seu veículo havia sido roubado. Além dela, proprietários dos aparelhos celulares também compareceram na unidade policial e reconheceram os assaltantes. Os comparsas foram encaminhados para o sistema penitenciário nesta quarta-feira, dia 25.